Oi, oi minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tô aqui pra mais um vídeo E hoje a gente vai lá pra Tamandaré, lá pra casa do meu primo Minha avó também vai, pessoal, a gente E eu vou gravar um pouco pra vocês, tá? Vamos lá? A gente acordou bem cedo, agora são seis e cinco Acordou bem cedo Porque a viagem vai ser longa, né? Querem ou não E eu vou mostrar o caminho pra vocês Um pouco de lá, tá? E vai ser bom que vai ser uma coisa diferente aqui pro canal também, né? E vai ser bom que vai ser uma coisa diferente aqui pro canal também E vai ser bom que vai ser uma coisa diferente E vai ser bom que vai ser uma coisa diferente aqui pro canal também, né? E vai ser bom que vai ser uma coisa rede E vai ser bom que vai ser uma coisa diferente aqui pro canal também, né? Se inscreva no canal Minha gente, a gente já chegou aqui Vou mostrar um pouco pra vocês, tá? Tô fazendo solzinho E dá aqui, dá pra ver de longe a praia Ó, a praia fica lá Acho que dá pra vocês verem, né? Ó Ah, meu parceiro é marido Hã? Cachorro Pau no velho É de segunda a sábado Mas o sábado é assim, me jurado Tem que ver que é eu, tem que ver que é a outra ali atrás Tá lindo Deixa assim mesmo Deixa assim mesmo Ó, minha gente Aqui tá meio nublado Ó lá embaixo Papai, ó Tá meio nublado Tem Tá meio nublado Tchau, tchau. Tchau. Tchau.